muito bem meus jovens vamos hoje dar continuidade aos vídeos sobre os exemplos quem está chegando nesse vídeo agora tem um vídeo anterior a esse que fala um pouco sobre o ambiente que a gente vai mexer agora e existe um quem quiser saber um pouco mais sobre a tecnologia tem outro vídeo com demoselling e angular mais institucional falando um pouco mais do projeto e tecnologia então vamos lá então para começar o projeto vamos lá no github do projeto vai pegar o exemplo a gente vai copiar a url do exemplo vamos usar o wake para facilitar o acesso ao terminal vamos fazer um clone do projeto nesse momento ele vai buscar todas as pastas existem quatro exemplos em várias versões do demoselling versão 23 24 25 e agora estou fazendo a versão 251 com angular js nós vamos entrar aqui nos exemplos estacionamento 251 view e seria interessante no vídeo passado a gente informou como fazer a instalação do ambiente então nós vamos usar dois comandos aqui nós vamos dar o o npm install ele vai instalar a versão o npm instala os javascript responsáveis por gerenciar o ambiente e logo em seguida vamos instalar o javascript responsável pelo pelas fontes enquanto isso enquanto ele instala é um pouco demorado eu vou fazer um deploy hoje da aplicação usando o openshift que é um projeto da red hat e vamos lá depois que você se cadastra e tem seu acesso você vai entrar nessa página principal onde você vai querer você vai criar sua primeira aplicação nós procuramos aqui um guia um servidor jboss 7 aqui nós vamos chamar esse cara de estacionamento já está aqui o url dele vai ser estacionamento fwk demoselle rhcloud.com você cria aqui o projeto enquanto ele cria o projeto ele está baixando as dependências para executarmos o ambiente angular enquanto ele cria nós vamos perceber o seguinte um pouco sobre o ambiente ele lá na página de no github ele vai ter toda a indicação de como você faz a instalação do ambiente é só vir em angular vamos em view e a view vai ter aqui um ambiente de instalação para você fazer quem não ter que não tem um nome está aqui a dica e quem já tem a primeira instalação você vai executar o primeiro comando vai ser sudo npm install g e como eu falei no outro vídeo sempre usar o sudo com o menos g e se for usar não usa separado de jeito nenhum senão ele vai jogar programas com o nível de acesso root dentro da sua pasta e aí ele não vai conseguir rodar direito os programas então essa dica aqui é bem interessante só usar o sudo quando usar o menos g e depois você vai fazer esses comandos npm install e palm install que é exatamente o que eu vou fazer agora e ele vai baixar as dependências então o npm vai baixar as dependências do grunt e dos programas de gerenciamento de ambiente e o bower install ele vai baixar as dependências do ambiente da sua aplicação então essas são as os javascript que sua aplicação vai usar como eu já disse antes tanto o bower quanto o npm vai ler um arquivo package json que tem todos os javascript que ele vai precisar baixar e o bower lê o bower json onde tem todas as javascript que você vai usar com suas respectivas versões depois que nós fizemos isso depois que nós fizemos isso o que é que ele vai estar aparecendo aqui ele vai criar aqui no exemplo ele vai criar aqui angular jts e aí ele vai ter aquelas as três pastinhas uma com os arquivos do projeto que a gente vai usar daqui um pouco o server que ele vai ter as três pastinhas ele já baixou e já baixou e o view a gente pode notar quem já trabalhou com aplicações jt6 ele dentro da pasta src ele vai guardar uma pasta man java ele dentro do java ele vai ter as classes javas aqui dentro e a pasta man é para ter mais uma pasta aqui essa pasta que está faltando é onde ficam os arquivos html por que eles não estão aqui porque nós fizemos o seguinte quando nós geramos a view o build da view que é o resultado do bower e do grunt o grunt vai fazer uma pasta de deploy da sua aplicação e essa pasta de deploy é todos os arquivos fontes eles vão passar por um tratamento para serem otimizados depois de otimizados eles são jogados numa pasta essa pasta por padrão se chama dist eu alterei o grunt js para que essa pasta padrão seja lá dentro de server o server source main app que é exatamente onde ficam as páginas as páginas html de um projeto java então automaticamente nós fazemos a parte visual finalizou a gente cria o build ele joga lá no servidor e lá você pode criar o OR e publicar onde você quiser então o servidor vai estar funcionando no mesmo ambiente as suas páginas vão estar funcionando no mesmo ambiente que o seu servidor REST o ideal é que isso seja separado você tem o servidor REST publicado e você use outro local para disponibilizar seus arquivos html5 que fica mais interessante mas geralmente quem trabalha com JTE faz a publicação no mesmo ambiente então nós já estamos prontos para fazer isso como é que é feito então? o primeiro comando que nós daríamos aqui no projeto que é o grunt build o que é que o grunt build vai fazer? ele vai fazer uma porção de otimizações no seu código e vai gravar lá dentro do projeto ele vai buscar os arquivos, vai verificar, vai minificar e esse processo posteriormente a gente pode explicar o que é que ele fez se nós observarmos agora lá o server, source, main, automaticamente ele cria uma pasta webapp e dentro da webapp tem sua aplicação pronta para ser feito o deploy então essa é a integração que nós fizemos entre o ambiente angular e o ambiente servidor aí o que acontece? nós vamos fazer agora o seguinte aqui no NetBeans eu tenho uma uma pastinha eu vou matar esse cara e vamos fazer o seguinte aqui no OpenShift ele já criou depois que terminou de criar o servidor ele remete você para essa página onde tem uma instrução que é para fazer o clone desse cara aqui o que é que ele vai fazer? ele vai fazer o clone desse projetinho que dentro da guia do objeto que ele criou lá em estacionamento ele tem um... ele funciona tudo via git então a gente vai fazer o deploy dessa aplicação agora lá dentro do estacionamento a gente tem que instalar mais alguma coisa então eu vou instalar o MySQL que ele vai funcionar nessa mesma guia vai funcionar em conjunto então dentro dessa guia ele está colocando mais um cartucho lá com o MySQL 5.5 pronto, criou e ele vai ter algumas informações sobre MySQL seria interessante toda vez que criar você guardar essas configurações e retornando lá no estacionamento na guia ele também nos dá suporte às ferramentas de administração de banco que é o PHP MyAdmin 4.0 e nós vamos instalar esse outro cartucho automaticamente internamente ele já tem todo o endereçamento lá nessa máquina virtual entre eles e eles já estão se reconhecendo eles já funcionam entre si tanto o banco de dados está levantado o jboss set está levantado dentro do jboss tem um datasource chamado my com m maiúsculo y minúsculo sql e esse datasource já está ligado diretamente no banco então isso já está também resolvido vamos guardar essa página e vamos fazer o seguinte ele vai entrar aqui na página do demozeli se você digitar lá em cima e se você botar php my admin o que é que ele vai fazer? ele vai entrar, ele vai pedir a autenticação e você vai gerar a autenticação da página que ele deu então vai ser esse carinha aqui que ele já colocou pra gente e vai ter a senha aqui desse cara façamos o login ele vai entrar lá vou salvar a senha desse cara e ele tem lá uma base de dados chamada estacionamento o nome do projeto você bota importar dentro do projeto que você baixou tem uma pasta chamada documentos arquivos, desculpa e arquivos tem um estacionamento sql você abre e executa importou está aqui o estacionamento fabricante ele já tem aqui mais ou menos 7 mil registros pra gente trabalhar com uma quantidade interessante o usuário ele tem 3 usuários criados que é o admin funcionário e um usuário pra gente testar os níveis de acesso a senha 1,2,3 isso aqui é o md5 da senha e aqui o som superface e veículo ainda não tem nada então essa é a base a gente pode fechar a base já está criada o cartucho já está criado e nós precisamos acessar esse ambiente como é que a gente vai acessar esse ambiente a gente copia essa url que ele dá aqui o que é que essa url vai fazer ela vamos fazer um git clone desse cara como ele trabalha com git aí a partir daí você pode na sua aplicação deixar de usar o o git do projeto copiar a aplicação pra dentro desse cara e usar o próprio git do lá que o openshift está te oferecendo ou então você versione em algum canto copia depois o arquivo e faz o deploy então o openshift já está aqui já está o você vai fazer um git clone insere as informações de acesso bem então eu peguei a chave publiquei a minha chave lá no repositório e agora a gente pode fazer um git clone que ele vai fazer a troca de chaves e nós vamos poder fazer o deploy então quando ele traz esse 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 repositório do openshift ele vai trazer uma parte de estacionamento e ele vai trazer essas pastinhas esses dois caras aqui você deleta pode jogar fora e pega o que a gente criou lá no example criou no example ele vamos pegar aqui o servidor e vamos pegar esses dois caras que são os caras que nós criamos agora lembrando que você já fez lá baixou criou o build e ele carregou tudo aqui dentro estando aqui dentro nós vamos levar lá pro openshift estacionamento jogamos esse cara aqui dentro vamos fazer um git add ele vai adicionar tudo cd estacionamento gt 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 add ponto pra ele pegar tudo gt commit gt 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 que contenham lá no nexus, lá no repositório geral lá do maven se não houver você tem que informar no seu PON um local público de acesso à internet para ele pegar essa sua dependência Pronto, acabou a instalação, ele acabou de fazer o deploy, resumindo ele fez toda a implantação do projeto, fez o build, ele restartou o cartucho MySQL, ele restartou o cartucho do phpMyAdmin, ele fez a publicação e agora vamos testar, volta lá na página da dboss, clica lá no link e ele vai estar direcionado para a aplicação funcionando dentro do estacionamento fwkredcloud.com, ele funciona em htps, ele pode funcionar em cima de htps, você informa admin arroba demosele.org ou admin funcionário ou usuário, todas as três são com a senha 123456 e automaticamente ele vai entrar na aplicação, então sua aplicação está publicada e funcionando lá num servidor disponível na internet em cima de htps e totalmente funcional depois que nós fizemos o deploy da aplicação, nós vamos começar a falar um pouco sobre o código e hoje a gente vai falar sobre CRUD, vou falar todo o processo de início ao final do CRUD, como fazer e e tudo mais, então vamos iniciar